Estamos de volta hoje, estamos aqui discutindo o mercado de influência digital. No bloco anterior a gente tava falando das ciladas do algoritmo, né, Agnaldo tava explicando aqui pra gente a problemática de, principalmente, que pertence a minorias como negros e outras ditas minorias, né, que não fazem parte aí do poder, da estrutura, e aí eu queria ouvir de você, Mauro, queria que você falasse a tua experiência, você enquanto um criador de conteúdo preto que fala sobre questões raciais, né, você inclusive já teve até o seu perfil derrubado, porque existem pessoas que perseguem criadores de conteúdos que falam dessa temática, queria que você falasse pra gente um pouco dessa sua experiência enquanto criador de conteúdo, a sua experiência com o algoritmo, dentro dessa ideia que a Agnaldo tava falando aí, dessa dificuldade, como é que você lida com isso, como que você tem conseguido crescer, enfim, fala aí pra gente. É, então, eu concordo com o que Agnaldo falou, de que, isso pra mim, né, eu acrescento na fala dela, que isso reflete o racismo institucional, né, porque quem cria os algoritmos são pessoas, né, brancas, e isso reflete também o que é a sociedade, porque as pessoas tendem a ter mais empatia e acompanhar pessoas brancas, né, e aí a Agnaldo citou o BBB, e aí eu sempre comento isso quando eu faço lives e tudo, que é só a gente comparar as últimas vencedoras do BBB, eu acho que foi a Thelma em 2019, se eu não me engano, e a última foi a Juliette, olha o fenômeno que foi a Juliette, em comparação com outra participante negra que foi vencedora, e nisso as pessoas até, e as pessoas até procuram desculpas pra poder gostar de uma pessoa que é, por exemplo, que tá no BBB, que é branca, que é vencedora do BBB, ah, mas a Juliette é humilde, né, mas humilde eu sou, pô, você é, todo mundo é humilde, sabe, então as pessoas tendem a acompanhar mais pessoas brancas nas redes sociais, e aí eu sinto essa questão dos algoritmos, por exemplo, eu tinha um perfil no Instagram que era grande, e aí foi derrubado, tinha mais de 200 mil seguidores, tinha um engajamento muito bom, e aí eu falava as coisas que eu estudava, ou que eu conversava com seguidores e tudo, mas quando eu comecei de novo, eu notei que foi mais difícil de crescer, né, foi bem mais difícil de crescer, tanto que eu não recuperei até hoje, né, os outros 200 mil e tudo, e isso porque, não, assim, eu imagino porque as redes sociais mudam, estão em constante mudança, né, os conteúdos, então você tem que se adaptar, então o conteúdo que eu faço hoje não é o que eu fazia na época quando eu fui hackeado, hoje criar conteúdo passa a ser uma coisa, tem que ser um conteúdo mais denso, né, não é um conteúdo mais simples, mais direto, igual eu fazia em 2018, hoje é uma coisa mais trabalhada, né, um carrossel, né, o Rios tá aí, live, esse tipo de coisa, interação, mas prejudica muito essa questão, por exemplo, eu posso ter um vídeo lá que deu 100 mil visualizações no Instagram, mas eu não vou ter de volta não sei quantos mil seguidores, né, sempre por ganhar menos e tal, é difícil migrar seguidor de uma rede pra outra, porque muitas vezes as pessoas não estão, né, você tem lá tantos mil no Instagram, mas você tem o YouTube também, mas aí as pessoas não migram com aquela facilidade como migram com outras pessoas que elas, né, tem mais empatia, e eu acredito que isso passa muito pela questão de, sabe, de raça mesmo, né. E a sua relação com as marcas, né, quando você fala dessa problemática toda, o link que eu faço, como que se, como quebrar essa barreira com as marcas, como é que é com você, no seu trabalho, qual é a tua relação com as marcas, você consegue fazer publi, você consegue cobrar um preço de mercado, como é que funciona? Bom, assim, é interessante essa sua pergunta, né, muito, muito boa, é porque eu tava conversando com uma outra moça negra também, que é a Isabel Ascioli, que é o perfil afro-antropólico, a gente tava conversando sobre a dificuldade de cobrar, né, valores, mas no caso de palestra, né, pra gente aparece muita palestra, mas em determinadas datas, né. Publish eu faço muito pouco, né, às vezes, né, já fiz algumas parcerias com algumas marcas, né, grandes e tudo, mas sempre em determinados períodos, né, e então, assim, tem gente que faz muito mais, né, tem gente que faz muito mais do que eu, criadores negros e tudo, eu faço muito pouco, eu tenho que criar uma comunidade no sentido de, né, por exemplo, meu trabalho é educação, né, seu trabalho com educação, então, é, eu procurei, sei lá, monetizar meu trabalho com o que eu sei fazer e o que as pessoas têm interesse, né, porque se de fato eu dependesse das publis, né, e até das empresas que chamam pra palestra, seria uma coisa muito mais sazonal do que é hoje, então, é, então, isso é uma coisa, é, Ricardo, que eu, que eu meio que abandonei um pouco, porque eu sei que existem várias barreiras, né, pra poder chegar, né, tá, fazer, enfim, porque às vezes eu nem preciso nem pensar que é pra não desanimar, então, eu tenho foco, né, por exemplo, eu crio conteúdo porque eu acredito no que eu faço e porque as pessoas que me seguem gostam e acrescentam na vida delas, é, então, foco mais nisso, assim, e então, até então, e até por isso eu não, eu não, eu não, eu não penso muito nessa questão das publis, porque eu vejo que se eu pensar muito nisso e se eu depender disso eu vou morrer de fome, assim, essa é a verdade, sabe, então, pelo menos é a minha experiência, provavelmente pode ter outros criadores negros que vão, que vão vir aqui, né, ou vão falar que tem experiências, né, muito boas de fazer, e a gente, só pra finalizar, a gente não sabe, pelo menos eu, eu converso com outras pessoas, a gente tem muita dificuldade de cobrar, né, de colocar preço, porque por mais que as pessoas acham nosso trabalho, né, maravilhoso e tudo, a gente ainda tem essa dificuldade de entendê-lo como algo importante, né, então, é sempre, é sempre um problema e eu acho que as marcas acabam explorando isso, né, ah, quanto você cobra e tudo, aí a pessoa, né, aquela de, poxa, mas se eu cobrar tanto, podem não me contratar, mas se eu cobrar menos também, acho que eles podem pagar mais, enfim, é um eterno dilema isso, né. Então, esse é um papo pra Ignalda, Ignalda, você é uma profissional que tem furado aí essa barreira, você tem conseguido que seus agenciados trabalhem com grandes marcas, com boas marcas, inclusive com influenciadores que não têm números tão expressivos, né. Então, eu queria saber de você como você consegue fazer isso, qual é o seu argumento pra convencer uma marca a investir num influenciador, principalmente quando esse influenciador não tem números. por exemplo, o Mauro é influenciador que ele tá com quase 100 mil seguidores, eu já vi influenciador seu que tem, sei lá, praticamente 10% do que ele tem trabalhando, né, e eu acredito que você tem um argumento muito forte pra poder reverter isso, então eu queria que você contasse pra gente como é que é esse processo, como que você convence as marcas nesse sentido. é importante a gente dialogar aqui sobre a profissionalização de algumas áreas. Eu sou uma mulher de negócios há quase 30 anos, eu fui de movimento social antes de ser e guinalda de negócios, e aí quando você junta as duas coisas, então eu sou uma pessoa, sou libriana, adoro arte, sempre trabalhei, quando a gente fala de negócio, a gente fala de venda, então eu sempre vendi tudo que vocês possam imaginar. Pra quem tem este talento, né, que eu chamo de competência desenvolvida, aí soma a gostar, entender, enfim, estudar história, filosofia, quando você une tudo isso e coloca numa pessoa que vende, as minhas defesas, elas são quase que um livro, gente. Eu tenho outros empresários da mesma área, eles falam assim, Guinalda, a lupa que você consegue cobrar de um influenciador seu, é tipo, primeiro, que você é muito segura, porque já viram meus e-mails, gente, já correram o mercado. Desde e-mails falando não, por que não, e é um livro pra justificar o não. Eu sempre parto do princípio de que o constrangimento, ele é democrático, Então, quando me mandam uma proposta constrangedora e indecente de valor, de preço de um criador, a minha resposta não é simplesmente não. Eu justifico por que aquele criador está fazendo o que ele está fazendo, e aí quando eu falo de valor é, quais são as características que faz daquele criador um diferencial, eu uno o diferencial dele mais o propósito da marca, o porquê que converge, e aí eu trago alguns argumentos históricos pra explicar o porquê que aquele valor, ele é no mínimo inadequado, além de entender esse mercado de publicidade. Então, assim, e não me coloco, nunca coloquei isso desde o início, eu nunca medi pela régua do branco, sabe, do influenciador, do criador de conteúdo branco, que não é sobre isso, não é sobre o quanto ele ganha, mas é sobre o quanto nós precisamos existir nesse lugar. Então, eu tenho, sim, influenciadoras, e eu, pelo amor, eu preciso que você me ouça mal. Eu tenho influenciadora de 8 mil seguidores, 8 mil seguidores, e eu cobro na palestra dela 10 mil. E pagam. Claro que existem estratégias, né, o que que ela constrói, ela faz mais LinkedIn do que Instagram, mas ela é muito ativa nos dois, porque tem que estar nos dois, sim. As defesas, o que ela fala hoje é o que está muito antenado com esse mercado, que é ISG, é fato. Mas eu estou falando dessa influenciadora que está comigo há um ano. Mas se a gente pegar o próprio... Vou falar de um criador que foi o início de tudo, o PH. PH Cortes hoje tem 30 mil. Uma publi do PH é 30 mil. Que a publi, o que que é? Um feed, três stories. Ou um acompanhamento de algum evento. E por que que eu... A forma, o que eu argumento, eu acho que a defesa, ela é fundamental. Mas é claro, Ricardo, que isso vem de uma bagagem minha de vendas. Eu sei como gerar necessidade no outro. E aí, a gente precisa também... Mas como convencer a marca, a marca que está muito voltada para o número, a gente vê muito isso. Como que você diz para a marca que o número não é o mais importante? Primeiro que a gente precisa horizontalizar as relações. A marca não pode ser mais importante do que o criador. Ponto. Se ela está buscando o criador, é porque aquele criador é interessante. Se ela me falar de números, a gente vai entrar numa discussão quanto ao que que é esse número. E de onde vem? Que régua é essa? Então, eu não... E eu parto desse princípio mesmo. A gente perde... Não ganho todos os negócios, não. Alguns negócios não são interessantes para nós. Porque uma marca que está de olho em alcance, ela não tem que estar conversando só conosco. Ela não tem que estar conversando conosco. O que eu sugiro sempre é... A marca, ela tem que fazer um mix. Ela tem que pegar, sim, alguém com alcance, pegar, sim, alguém que tem esse propósito muito similar a ela e um engajamento. E aí são os percentuais. Os percentuais são importantes, que é o engajamento. Aquela comunidade, que é isso que o Mauro está falando. Ele cuida muito da comunidade dele. Hoje, a gente vem de isso, né? Eu estou falando dos influenciadores menores. É o engajamento da comunidade ou a quantidade de conteúdos produzidos. Porque, às vezes, esse influenciador não consegue entregar tanto por conta do algoritmo. E aí, o que faz? Normalmente, ou eles engajam sua comunidade chamando para o conteúdo, ou eles continuam produzindo. A gente não pode... É uma coisa que é muito... A gente precisa se prosseguir. Não dá para parar por esse, aquele ou aquele motivo. Quando a barriga ronca, óbvio, né? A gente tem boleto para pagar. Então, ter outros produtos, que é isso que o Mauro falou muito bem, é importante. Então, assim, PH tem hoje só a Publi? Não. Ele tem palestras, ele tem apresentações, que ele faz... Apresentações, ser apresentador em algumas empresas, em alguns jobs. Assim, sabe, jobs... Gente, tem tanta coisa para fazer. O que eu acho que a gente tem que colocar a cara ali é o que nós... Qual é a nossa competência principal? O que a gente quer fazer? O PH é um menino que ele ama a cultura pop e é um bichinho digital, né? Então, ele vai nesse lugar. O que a Gabi, ela começou muito cunhando as questões raciais, as questões raciais, Gabi Oliveira, as questões raciais atravessam ela em tudo. Mas hoje ela está vivendo a maternidade dela e ela quer falar sobre isso. E é essa a defesa dela. Aí a Amanda já quer falar sobre o racismo ambiental, porque a defesa dela tem as questões de sustentabilidade e, assim, não engaja o Instagram dela, tá? Só que o LinkedIn bomba. O Instagram dela é miseravelmente engajado. E o LinkedIn bomba. E ela não deixa de construir nos dois. Aí eu tenho Ellen Morielle, que é uma outra... que fala sobre alimentação vegana, que defende a causa de decolonização mental, enfim. Ela tem ali um Instagram que está engatinhando. Ela é três vezes maior que a Amanda, mas ela não consegue vender tanto quanto a Amanda. Então, existe uma questão de quais... Em que lugares faz sentido o meu conteúdo para a venda? Isso não quer dizer que eu tenho que tirar os meus conteúdos de alguns lugares. Hoje, por exemplo, Ricardo, faz muito sentido... E Mauro, vocês terem conteúdo no YouTube. Por quê? Porque, afinal, eles aprenderam... Primeiro que, assim, os influenciadores negros começaram a não produzir mais tanto lá. E eles... Tudo que eles têm hoje de estatística, quanto à questão racial, está com os influenciadores negros. Então, parar de produzir ali é um problema para o Google. Então, eles estão com o fundo. E aí, o fundo está privilegiando influenciadores negros de diversos tamanhos. Não é sobre alcance, mas é, sim, sobre a relevância do que você vai estar levando. Então, possivelmente, você pode ser um forte candidato a receber o fundo lá na frente, no próximo ano. Então, faz sentido hoje você produzir lá. Faz sentido você produzir no Instagram e LinkedIn? Se você estiver focado em palestras, muito sentido no LinkedIn. E se você quiser continuar vivo no sistema internáutico, tem que estar no Instagram. Então, assim, a gente precisa somente entender quais são os nossos lugares, não abrir mão dos nossos valores, e entender que os seus valores, propósito, têm preço. E numa sociedade capitalista, esse valor tem que ter um preço condizente com a nossa história. Ignalda, infelizmente, eu vou ter que te interromper. Você está dando uma aula, queria ficar te ouvindo aqui horas e horas, mas, infelizmente, a televisão tem horário e a gente tem que encerrar. Mauro, muitíssimo obrigado aí pela tua participação. Eu não tenho nem mais uns 30 segundos para considerações finais, então, muitíssimo obrigado aí pela tua participação. Ignalda, prazer enorme, muito obrigado aqui pela aula que você deu aqui para a gente. E a você que está em casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero. E a você que está em casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro.